Meio amigo da TVMAC, estamos aqui na primeira Copa Pirituba de Submission. Estou aqui com o mestre Sérgio Babaginas, ele que é organizador do evento, em conjunto com a FEPALO, em conjunto com a Confederação Brasileira de MMA. Ele que é uma figura muito atuante dentro das artes marciais na zona oeste da cidade de São Paulo. Sérgio, conta para o pessoal da TVMAC como surgiu essa ideia de fazer essa Copa, de quem que você tem ajuda, o que que vai acontecer hoje? A ideia surgiu de divulgar o esporte na região de Pirituba, tanto o Submission quanto a Luta Olímpica agora. Vamos voltar lá. A ideia surgiu de divulgar na região de Pirituba o esporte, o Submission, a Luta Olímpica, trabalhar mais com o pessoal carente. Fizemos uma parceria junto com a CBLA, com a Confederação de MMA, até para poder ter o apoio e a estrutura de trazer mais atletas para a região. Onde voltamos com o próprio centro de treinamento, aqui neste local mesmo. Você é a faixa preta de Jiu Jitsu, não é? Graduado pelo nosso grandioso mestre Roberto Laje, não é? Exatamente. Quantas saudades do mestre, não é? Fui graduado pelo mestre Roberto Laje. Hoje eu treino com outro mestre, que é o mestre Godoy. Então a equipe que nós estamos aqui hoje é a Godoy Jiu Jitsu. E só crescimento, né? Infelizmente Roberto Laje não está puxando mais treino, e devido a isso teve essa troca de equipe. Bom, então, no decorrer do evento, conversaremos de novo, e vemos o que está acontecendo no evento, levando as últimas notícias para os telespectadores da TV Max. Vamos estar à disposição.